Música Ariel, olha a pinta dela, a deslizar. Oh my God! Oh my God! Olha para isto! Música Música Oh my God. Música Música Já cá está, Mino! Já cá está! Oh, meu Deus! É corajosa ela fazer isto, atenção! E ela não nos mostrou nunca, não quis! Mas nunca ouvimos! Agora e agora, que é o pé, a minha amiga e a minha amiga, que morreram só com risco. Mas acho que seria melhor com você, quando estou! Quando estou! Você vai me aceitar quando estou! Você vai me aceitar a viajar e a minha fila. Você vai me aceitar a viajar. Você vai me aceitar quando estou! Queira de vista que me odeia! O que é isso? Liga! Pera vez, não, pera vez.